Aqui em São Paulo, na abertura do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, os governadores negam que o grupo tenha intenções eleitoreiras. A reportagem é de Camila Ionis. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o COSUD não faz oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e reforçou que deseja um trabalho conjunto com o governo federal. Seguindo aquilo que está previsto na Constituição Federal, no artigo 241, que permite a organização dos entes da federação em consórcios, mediante autorização legal, a gente finalmente formaliza o consórcio do Sul e Sudeste, sempre movido para aquele lema lá, dialogar para desenvolver. E nós temos muitas oportunidades para dialogar. Fala que foi endossada pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior. A ideia que nós temos agora com a formalização do COSUD é justamente dar a oportunidade que a gente possa fazer um grande planejamento estratégico para os próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos. Pensando não apenas no nosso mandato, mas nas futuras gerações que vão vir nos nossos estados e automaticamente colaborar com o desenvolvimento do país. A nona edição do COSUD começou nesta quinta-feira e vai até o sábado aqui na capital paulista. Governadores, secretários e agentes públicos vão debater iniciativas conjuntas para diversos setores, especialmente o de segurança pública e meio ambiente. O Rio Grande do Sul tem sofrido com os efeitos das mudanças climáticas. Foi uma estiagem prolongada no início do ano e agora temporais que seguem provocando mortes e estragos em cidades e plantações. O governador do estado, Eduardo Leite, falou sobre a criação de mecanismos integrados para prevenção e alerta de desastres. Que a gente tenha em cada estado uma estrutura qualificada, mas que a gente possa ter uma estrutura também centralizada comum aos estados para o emprego mais racional dos recursos, tanto financeiros quanto recursos humanos e materiais, entre os nossos estados, para a resposta a eventos climáticos, por exemplo. Estiveram presentes também a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Borrim, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que reforçou que o consórcio tem visão nacional. Zema destacou que o Brasil vai dar certo e o COSUD pode contribuir para isso. Dos sete estados do grupo, apenas o Rio de Janeiro ainda não oficializou na Assembleia Legislativa a criação do consórcio como um ente administrativo, mas a proposta já está em andamento na Alerje. Os estados defendem a criação do COSUD como uma forma de reforçar uma ação conjunta em defesa dos interesses regionais, assim como já é feito pelo consórcio Nordeste.